É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, os prestigiando. Então, a gente está fazendo o lançamento de uma coleção, a coleção Aquarela, verão 2022. É uma coleção que está recheada de bastante novidades, bastante colorido, bastante peças bonitas. A gente vai fazer um evento presencial com algumas pessoas. A gente fez um apanhado das nossas clientes, aquelas pessoas que acompanham a marca, que são nossos modelos pelo dia a dia. E nós vamos fazer esse lançamento amanhã no Espaço Pompeia, em Jacuí. O pessoal deve estar comparecendo até as 19 horas. E depois, provavelmente, por volta das 19h15, nós queremos começar o evento ao vivo. Então, a gente vai fazer a apresentação com três modelos, meninas lá de Jacuí mesmo, todas três muito bonitas, muito simpáticas. São peças desenvolvidas especialmente para o nosso público. Aquela mulher que gosta de estar bonita, que gosta de estar bem arrumada, de estar diferente. Então, a gente pensou em trazer um colorido agora, primavera. Então, nós vamos fazer essa apresentação. Vai ser uma coisa bem bacana. Então, quem puder nos acompanhar ao vivo, pelo Instagram da loja, end.jeans. Será um prazer. Bacana demais. Aí você pode seguir de perto, até por causa de pandemia, né? As pessoas podem acompanhar. Mas, se quiser ir pessoalmente, também pode. É, a gente, como eu falei, eu fiz convites para algumas clientes. E as pessoas, algumas, a gente está disponibilizando alguns convites para venda. A gente ainda tem, acho que, uma meia dúzia ainda de resto de convites que a gente disponibilizou para vendas. Então, os interessados ainda podem comprar seu ingresso. E para adquirir, como é que pode procurar vocês? É, pelo próprio Instagram, a gente tem o nosso WhatsApp, né? Então, as vendas estão sendo feitas pelo WhatsApp da loja. Muito legal. Queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu, como é que é, um pouquinho a história da End.jeans. Que você tem aí, cerca de 40 pessoas, né? Que está com você. E, claro que gera emprego, gera renda. Isso é muito importante. No momento que nós estamos vivendo hoje, até porque nós vivemos uma crise complicada, hein? com essa pandemia, praticamente um ano, um ano e meio, que a gente está aí sofrendo com essa pandemia. Fala um pouquinho da empresa e um pouquinho dessa crise aí. Como é que vocês ultrapassaram esse período ruim? Então, eu trabalho com a confecção, eu comecei desde meus 15 anos ajudando a minha mãe numa oficina que ela era gerente. Então, eu entrei ajudando ela. E a gente, como a gente estava assim, todo mundo começando, eu tive que aprender a fazer de tudo um pouco, né? Então, eu ajudava na máquina, eu ajudava no serviço de RH, apesar de não saber como que mexia direito com isso, mas eu tive que dar meus pulos e aprender a trabalhar dessa maneira, né? Com as pessoas, convivendo. Aí, em 97, nós montamos a Estilos Confecções, essa outra que a gente trabalhava, ela era somente a gerente, era uma associação, onde as costureiras eram... Elas ainda têm essa oficina Leija Cui ainda, as costureiras são sócias delas. E aí nós montamos, em 97, a Estilos Confecções, que chamava na época, que é uma facção, a gente trabalhava exclusivamente fazendo peças para o pessoal de São Paulo. Aí, com o passar dos anos, a gente viu que as coisas começaram a não sair mais como era antigamente, o preço foi defasando muito, e eu me deparei. Ou eu vou ter que mudar, passar a mexer com uma outra coisa, procurar um outro ramo. Mas eu pensava, gente, são quantas famílias? Eu já cheguei a ter mais de 60 pessoas trabalhando comigo. Eu falei, mas o que esse pessoal vai fazer? A Jacuí precisa... Eu preciso arrumar uma maneira que eu utilize e reaproveite essas pessoas. Então, eu tive muito incentivo da minha família, minhas filhas, mãe. Por que a senhora não faz um curso de design, de moda, e começa a fazer e lança a sua própria marca? Eu falei, gente, mas uma hora dessa eu já não estou mais para mexer com ir fazer um curso. Todos me incentivaram muito e eu acabei decidindo fazer o curso. E, no ano passado, com a pandemia, como a gente só fazia para São Paulo, São Paulo fechou, passaram praticamente três meses fechados, a gente não tinha o que colocar para o meu pessoal fazer, a gente entrou naquele sistema de suspensão de contrato de trabalho, eles ficaram em casa e, nesse período, eu falei, gente, mas como nós vamos sobreviver? O que vai ser feito da nossa facção? Aí eu falei, quem sabe é a hora de eu começar a pensar nessa marca minha. Aí foi onde nós começamos. Eu já comecei a trabalhar em cima do desenvolvimento dessa coleção, correr atrás de matéria-prima. A gente, nesse um ano, já é a terceira coleção que a gente está lançando, eu tive muita dificuldade, porque tudo é muito novo, ainda mais, como você disse, com a pandemia, as coisas se tornaram ainda mais difíceis, as pessoas praticamente não saíam de casa, e isso, de uma certa forma, atrapalha um pouco, porque, automaticamente, se não sai de casa, não compra roupa, não tem escola. Por exemplo, as meninas podiam comprar as minhas peças para ir para a escola, mas não estavam indo. Mas, graças a Deus, a gente cresceu bastante nesse um ano. Igual eu disse, já é a nossa terceira coleção que a gente está lançando. A gente aprendeu bastante. Eu acho que, analisando, eu acredito que a gente evoluiu bastante, e ainda temos muito. Então, tudo é muito novo para mim, é uma coisa que eu tenho tentado dar o meu melhor, mas eu sinto que eu ainda preciso crescer mais. Mas eu estou aberta e disposta a... Se Deus quiser, eu falo que o meu sonho é fazer de Jacuí a capital do Dins. Que bacana, isso é muito interessante. E eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para as coisas novas que vêm, né? E nunca é tarde, né? Eu acho que a gente tem que começar. O sonho é que a gente tem que começar. Independente de época, a gente tem que sempre tentar realizá-lo. Eu queria que você mostrasse alguma coisa aí que você trouxe das suas peças aí, que eu sei que tem muita coisa bonita aí, para as pessoas verem até o pouco do que vai acontecer amanhã, né? A hora que você tiver o desfile, a hora que você for mostrar essa coleção. Então, eu gostaria de mostrar algumas peças ali. Pode pegar aí na sacola que a Steph já está aqui, ela vai te ajudando aí. Vai mostrando aí o que você vai mostrando aí. Então, esse look mesmo que eu estou vestindo é em de jeans, né? Igual eu falei, tem bastante colorido. É uma coleção, como é verão, a gente está trabalhando em cima de um colorido. Então, é um tecido muito gostoso, né? Um toque muito gostoso. A calça. A gente trabalhou shorts no colorido, que está usando bastante, né? A gente tem essa outra, uma calça skinny, também bem colorida. A gente ainda tem uma outra terceira cor dela, que é um verde bem clarinho. Essa aqui é uma wide leg, né? O modelo dela tem esses recortes, com detalhes do avesso e direito, que é também uma tendência agora, né? Igual eu falei, a gente está procurando trazer tudo de novo. Então, é uma calça que fica muito bem no corpo, veste muito bem. Esse macaquinho aqui, ó, ele é um macaquinho de short e um coletinho. Ele fica maravilhoso no corpo. A gente já tem... Tinha gente que queria adquirir ele para já ir na live amanhã. Falei, não, aí vai comprar na live, né? No nosso desfile, no nosso lançamento. Essa aqui também é uma wide leg, também que está usando agora bastante. É uma bem básica. E a gente colocou esse detalhe só de destroyer no joelho, né? É bastante jeans, né? É, mais é jeans. Mais jeans. Esse é um colete, né? Bastante, igual eu falei, que está usando bastante avesso e direito, né? Bem, bem assim... Trabalhado, né? Com bastante detalhe de destroyer, com os detalhes do avesso. Esse aqui é um shortinho saia. Também a gente trabalhou ele avesso e direito. Frente, costa. Eu acho assim, a gente tem ainda muita coisa ainda para mostrar. Macacão, vestido, outra estampa dessa daqui. E igual eu disse, essa aqui é a nossa marca. End.jeans, né? Siga a nossa página no Instagram. Bacana demais. Quem quiser adquirir essas peças, como é que faz? Por exemplo, você tem uma loja física lá em Jacuí? É só a venda direto na hora que você fabrica? Como é que as pessoas podem comprar os seus produtos? Então, a gente tem o site, né? Pelo e-commerce, www.end.jeans.com.br. Pode ser pelo Instagram. A gente encaminha direto já o link direto para o WhatsApp. E lá em Jacuí a gente tem também loja física. A pessoa pode ir, pode experimentar. E quando a pessoa compra, por exemplo, de Paraíso, um exemplo, compra, a gente faz despacho pelo correio, a gente manda para qualquer região. Mas a pessoa quer comprar para revender, vai já, você já... Isso. A gente, para preço de atacada, a gente tem um desconto, um valor para atacada. Inclusive, no próprio site, ele já aparece a opção compre para o atacado, já aparece um preço diferenciado para o nosso cliente atacadista. Que bacana, sensacional. Anja, parabéns. Eu acho que esse é o exemplo, né? A cidade de Jacuí está de parabéns, essa luta que sua lá. E a gente espera que você seja exemplo para muita gente, que tem, às vezes, vontade de fazer isso que você está fazendo, e você está aí mostrando suas superações e crescendo. Se Deus quiser, essa marca vai cada vez mais crescer e as pessoas, com certeza, vão achar, a gente está vendo aqui de perto, né? A qualidade dos produtos. E a gente tem certeza que você, que adquirir esses produtos, realmente vai ficar muito satisfeito. E queria que você reforçasse um pouquinho de amanhã. Como é que vai ser amanhã para as pessoas que, às vezes, estão ligando a televisão, agora pode acompanhar mais uma vez. Amanhã vai ter essa live e vai ter esse desfile. Isso, então. A gente vai fazer um evento presencial com algumas pessoas. E, depois, às 19h15, a gente vai fazer ao vivo pelo Instagram. Então, as pessoas que tiverem oportunidade para nos acompanhar, vai ser um desfile com três modelos, três meninas muito bonitas, muito simpáticas, apresentando para vocês o nosso trabalho, a nossa coleção aquarela, verão 2022. E, como você disse que eu seja o exemplo, né? Lá em Jacui, nós somos em cinco facções. Todas cinco, a gente faz serviço direto para São Paulo. Nosso caminhão vai toda vez para São Paulo. Mas eu sempre tenho falado com eles. Pessoal, vamos entrar comigo, vamos animar. A gente, Jacui, precisa disso. Jacui, precisa crescer. Então, eu estou assim. Mas eu estou acreditando que eles estão esperando e eu dar os murros tudo nas pontas das facas e depois vim, né? Mas... Amaciar. Isso, isso. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Quem precisar de mim, quem estiver animado em começar, eu estou com as portas abertas. O que eu quero é que Jacui se torne a capital do Dins, tá? Então, vamos lá comigo, gente. Que bacana. Show demais. Deixa eu aproveitar também. Quero mandar um abraço para a Di, prefeita de Jacui, nossa companheira, nossa amiga. Já esteve aqui também falando com a gente. Estamos com saudade. Precisa fazer uma visita para a gente aqui, prefeito. E um abraço para todo mundo aí de Jacui, que é a nossa terra-mãe, né? Jacui é a terra-mãe de todos nós aqui, né? Foi a primeira. Paraíso veio de Jacui. Então, a gente tem um carinho enorme por Jacui. Estão pertinho aqui, né? De São Sebastião do Paraíso. Então, um beijo para todo mundo aí de Jacui. Ângela, obrigado pela sua presença. Sucesso. Sucesso mais, né? Porque já é um sucesso. E amanhã, se Deus quiser, vai ser um sucesso o evento. E todo mundo acompanhando aí na live, através da live, através das suas redes sociais. E toma disposição. Precisando da gente, toma disposição aqui. Tá, Jó. Então, o prazer foi meu de estar aqui com vocês, tá? E é isso aí. A gente está lá de portas abertas. E esperamos vocês. Muito bom. E vamos acompanhar então amanhã, gente. Vamos assistir pelas redes sociais. Vamos assistir aí. Vai ter distribuído, inclusive, com modelos lá de Jacui mesmo. Vai ser bem bacana para vocês verem a qualidade dos produtos da End Jeans. Tá bom? Tá bom. Tá bom.